Fala rapaziada do canal Integral TV, estamos aqui diretamente de Milão, na Itália. 4 dias out, 4 dias para o campeonato aqui de Itália. Estamos avaliando o champion do Bruno, mandando a atualização também com o Milo Sargent. Realmente, passando esse feedback para o Milo, a gente vai conseguir trazer a melhor versão. Tudo bem nos conformes mesmo, a gente está conseguindo fazer tudo como planejado, até mais ainda. O Milo Sargento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala rapaziada do canal Integral TV Estamos aqui diretamente de Milão na Itália Para concluir mais uma etapa aí da nossa jornada Vocês que vêm acompanhando todo o nosso trabalho Diretamente no canal da Integral e nas minhas redes sociais A gente tinha um cronograma de competição direto no Reno em Nevada Só que vendo toda a resposta aí do físico dentro da preparação Eu e o Rudy junto com o Milos Nós decidimos antecipar o show Nós vamos manter o cronograma de competir no Reno Mas nós acabamos antecipando e vindo direto para Milão Para poder fazer esse show Porque o físico respondeu muito bem Eu estou numa condição física que eu nunca tive em toda a minha vida Tanto no aspecto de tamanho Quanto no aspecto de qualidade de físico Então nós decidimos ali numa reunião no bastidor E antecipar um show E competir aqui Testar o físico aqui ao lado de grandes nomes Que vão estar competindo aqui como Rato e Labrada Enfim, tem vários outros atletas Que já estiveram na Olímpia Que vão estar competindo E eu quero me testar ao lado desses caras E agora, primeiro dia que nós estamos aqui Hoje, terça-feira Aqui são por volta de 5 da tarde praticamente E aí no Brasil são 5 horas a menos Nós vamos aqui preparar o nosso combo pré-teino 50 gramas de aveia A gente está com o carro bem baixo Mais 80 gramas de Dark Whey 5 gramas de creatina E 10 gramas de glutamina Esse vai ser o meu pré-treino de hoje No pós-treino eu vou fazer a mesma coisa 50 gramas de aveia Mais 80 gramas de Dark Whey 10 gramas de glutamina E 5 de creatina Esse vai ser meu pré e pós-treino Como nós tivemos uma viagem bem prolongada Foi mais ou menos 12 horas de viagem Mais 2 horas ali de espera Porque acabou atrasando o voo E nós estávamos dentro do avião ainda Então acabamos tendo um percurso de viagem bem cansativo Mas eu estou bem motivado Diferentemente de qualquer outra preparação que eu já tive Estou com a cabeça muito boa E nessa finalização que vai ser incrível Está aí o Hood Boy Meu querido André aqui por trás das câmeras Produzindo tudo para vocês E é isso, vamos partindo agora Para o primeiro treino Aqui na Itália O negócio já está descendo Dá uma olhadinha Olá Tá ready? Porra Essas caras daqui Acho que assim não ia Não ia dar certo não Não ia dar não, hein? Tá pronto? Pronto Partiu Correto Começar com o outro Qual é o treino? Costa, back day Back day? É, mas Eu botei na máquina de lavar Louça Olha como ficou na garrafa Que desgraça Embuchou doido na garrafa Olha ele deu um coração Tatu Eu não falei você dele da máquina de lavar Não ia dar certo? Mano, eu acho que esquentou muito Para tirar o grudinho do nosso negócio Água quente Ah, ô, buceta Dá para fechar ele? Não dá A garrafinha do grudinho Ah, você trouxe o suplemento? Sim Que é, está ligado, né moleque Se você está aí Que fica comprando um cupom de qualquer outro atleta do time Não presta o cupom deles É só Bruno Pro Cara, para, para, para Está aqui O way mais saboroso que tem é esse aqui Não Isso aí é fitness O way fitness Não, esse daqui é o mais saboroso que tem E é para você realmente quer crescer de verdade Uma way Dardens Dardens, ó Aqui é a linha fitness É biquíni, wellness Ó, caverna 212 Caverna Olha a classe Olha a classe Me respeita É isso, rapaziada Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Espero que essa notícia Seja muito boa para você Que está aí esperando o meu retorno nos palcos O meu grande lado, meu querido Hoodboy Que está sempre no bastidor comigo Vendo físico E agora partir o treino Sem conversinha Porque a energia já não está tanta Então vamos gastar o resto que tem Lá no treino Vamos para cima Vamos para tudo Apoio o Bruno Era para Serrano Mas já começou por Itália E é isso aí Apoio Vai ser um excelente campeonato Redemption Bruno de volta De Itália Quem diria Vamos para o treino Bora, bora, bora Partiu, negão Bora treino? Bora Bora Back day Vamos bora Bora Back day Yeah 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 Paseado Já estamos aqui Na action Vamos fazer um treinão Aqui é onde o Nosso querido Reagan treina Sempre que vem aqui para Itália Ele deu um pulinho aqui Que está 5 minutos Onde a gente está ficando Vamos fazer um treinão de costas Já estou aqui No meu pré-treino Daqui 5 minutinhos Eu sou daquele Igual É avestruz, né Come e treina 50 gramas de avé 80 de dark way E usa o que for no pro O que eu tento aí forçar aí Não está dando certo Está com a energia boa? Costas hoje? Fomos bem recebidos aqui Liberaram aí para a gente treinar Action Fit Cologne Agradeceu o Luca Que nos deixou treinar E agora aproveitar esses dias É peak week Semana finalização Então cada detalhe vai contar Vamos ver o físico Constantemente Manhã, tarde E noite Pós-infeições Então entenderam onde é que o físico está Para passar todo o feedback Para o Milus E bora trabalhar duro Que essa semana Todos os detalhes contem E a gente precisa da vossa força Aqui no canal Vamos embora Fazer o que acontecer Vamos embora Boa hora Depois pergunta para ele se pode arrancar a camisa E aí no final E aí no final A gente faz nossos pozos aqui Bota sua bolsa na mira igual Desmaga Extraia a subida Isso Desmaga Extraia a subida Você está premando E freio o primeiro Vai 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 Lide. Vai! 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 ERA DOJ! U-U-U! GO! GO! Vai! 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 Tira dois! Vai! Um! Vai! Ok! O que é que a gente fez? A gente conseguiu ir progredindo carga, mas o que é que a gente fez? Reduziu as repetições até chegar na carga máxima. Para caras de trabalho sem só intensidade. Óbvio! Bom pra caralho! Bom! Vamos pra cima! Bora! Próximo! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso mesmo! É pra descer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tira três! Um! Dois! Um! Uh um! Yeah! Ah! Vamos lá! Galera! Caralho! O Bruno ganha na Itália e já era, irmão! Estão malucos! Tudo é possível. Só para quem não acredita que não é possível. Vamos! Vamos! De mal. Poxa, estou a estranhar. Não tem strap. Primeira vez que estou a treinar sem strap. Você viu o tanto que... Iniciar em treinar strap acaba a pegada da gente. Mas não é que o strap acaba a pegada. Vamos! Sim! 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 Vamos! Sim! 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 Vamos! Tira três, 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 três. Um. Dois e um. Go! 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 Forte, hein? Yeah! Come on! Let's go! Easy! Isso, Brunão! Tira dois! E um! Feito! Feito! Tá que pariu! Bora! Tira dois aí! Um! Feito! Ó! Uh! Cintura fica desse também. Ligidinho, né? Agora o Derek tá bizarro aí nas costas. Caralho, que bagulho nojento que é o bicho. Go! Go! Uff! Uh! 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 É isso mesmo! Go! Uh! Não via meu passeio, Bruno. Vambora! Uh! 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 Último. Vira, né? Acabei. Normalmente pós-viagem. Segura, né? Fica um pouco mais. Segurou, né? A viagem foi boa. Foi boa. Não segurou agora. É tentar ter uma boa noite de sono e não acordar zerado. Chegar no mercado é comer. Já era. Esqueceu o mundo. Desligou o telefone e tchau. Bem assim? Quem acha? Bem assim. Tem que ser. Você tem que ser egoísta nessa fase, sabe? Sim. Quem gosta de você vai compreender. Quem está na sua jornada vai entender, então... Exato. Só mais alguns dias. Exatamente. No momento todos criam. Todo mundo torceu pro Bruno voltar. Então... Você cria. É sua supuração estar aqui. O ano passado não deu certo. Esse ano... Em nome de Jesus... Vai ser histórico. Vai ser bom pra caramba. Visualizar. Se ele ir já puxando os caras. Anta. Já ir pra guerra. Não existe campeonato do ganho. Vai ter que conquistar. Queremos todos o mesmo. A mesma coisa. Queremos todos o mesmo. Encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, Brunão Easy Come on Caralho, tá parecendo uma rocha Tá parecendo uma rocha Primeiro treino aqui Vim pra vocês Vão acompanhando aí nas redes sociais Aqui no canal Integral TV Tem muito conteúdo pra vocês de finalização Vão acompanhar na íntegra Tudo que tá rolando aqui Obrigado Caralho de vocês pelo apoio Espero que essa seja uma notícia Boa pra vocês também A gente tá antecipando mais o show E tá competindo Não só pra uma realização pessoal minha Profissional Mas de todo o time, de todos vocês que acompanham o meu trabalho O trabalho do Rudy E é isso Mais um pra conta Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu comentário positivo Que a gente tá aqui da Europa Produzindo bastante conteúdo A avaliação constantemente Pra entender Até onde o Bruno vai se encontrar Do dia do campeonato Pra trazer a melhor versão Com certeza Até o presente momento O Bruno tá cheio Tá acondicionado Mas queremos trazer a melhor versão Quando chegar o dia do campeonato Que é domingo já Então bora avaliar Então bora avaliar o shape do Bruno Aqui Ou eu jogo aqui Faz o primeiro Ok Mais aberto Acho Pra começar Aí mesmo Bora Tchau 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 Ok. 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 Vai ser melhor. Vai ser melhor. Puxou bem, né? Puxou bem. Puxou bem. Já colou. Puxando, né? Bem melhor. Já deu uma puxada muito... Dormir. É isso que vai ter que fazer a partir de agora. Comer, treinar, dormir, pousar, descansar, pousar. É a melhor coisa. Não. O físico tá bom pra caramba. É a melhor versão até o momento. Mas claro, a gente sempre sabe que o físico em quatro dias vai mudar muita coisa. Vai secar mais. A cintura vai encaixar mais. Os detalhes da perna e... O físico dele no tronco já tem uma densidade absurda. Vai aprofundar ainda mais os cortes. Então, realmente, passando esse feedback pro Milos, a gente vai conseguir trazer a melhor versão. É bom que estamos aqui. Vim eu, o André, apoiar o Bruno. Então, conseguimos acompanhar ponto a ponto pra trazer o melhor físico do Bruno daqui a quatro dias, com certeza. É isso, rapaziada. Como vocês puderam acompanhar, foi a atualização do meu físico quatro dias antes de competir. A luz eu acho que não tava 100% como eu queria. Mas ali na ocasião, mais cedo um pouquinho, era o que tinha pra gente mostrar de melhor qualidade aqui no apartamento. Porque, enfim, já tinha feito algumas coisas na rua e não tinha dado tempo realmente de atualizar. Não só vocês aí, mas também o Milos. Então, acabei usando aquele vídeo também pra fazer uma atualização pro Milos. E, enfim, a gente tá muito feliz com a condição física. Com todo o conjunto da obra que nós estamos conseguindo realizar aqui. A parte física, a parte mental, a parte de estratégia de dieta, de preparação. Tá tudo bem nos conformes mesmo. A gente tá conseguindo fazer tudo como planejado. Até mais ainda. O Milos tá muito feliz. Eu tô muito feliz. O Rudi, que tá acompanhando de perto desde lá do Brasil. Tá muito feliz com todo o resultado. Espero que vocês aí estejam felizes com a resposta que a gente tá trazendo agora. Ainda faltou alguns ajustes até o dia do palco. São quatro dias ainda que vai fazer toda a diferença. Então, é só continuar administrando a dieta. Toda a parte de preparação. Aliado eu, o Rudi e o Milos. Pra que nada fugir do nosso controle. Mantendo esse feedback, com certeza a gente vai atingir a melhor versão do Bruno Santos. E você que tá aí, obrigado pelo carinho. Eu tô lendo todas as mensagens não só no canal da Integral. Mas também lá no meu Instagram e em todas as redes sociais. Mais uma vez, você que não é inscrito no canal. Deixe sua inscrição. Ative o sininho pra não deixar de receber as notificações. Que a gente tá aqui direto de Milão. Levando o bodybuild de verdade pra você. Que curte o nosso trabalho. Que curte a Integral Médica. Que é a Dark. Que diz todos os nossos atletas. E eu, principalmente, que tô aqui pra representar cada um de vocês. Que curte o nosso trabalho. Fechou? Obrigado pelo carinho. Logo mais tem mais trabalho pra vocês.